O novo presidente da Embrapa, Sebastião Barbosa, tomou posse em Brasília, em cerimônia no Palácio do Planalto. O engenheiro agrônomo e pesquisador aposentado assumiu a presidência da estatal no lugar de Maurício Antônio Lopes, que esteve na função desde 2012. Na solenidade, o presidente Michel Temer destacou a importância da Embrapa para o desenvolvimento brasileiro e a relevância do agronegócio para a economia nacional. O presidente lembrou ainda que o setor corresponde a uma parcela importante do Produto Interno Bruto do Brasil. Veja como foi. A agricultura e a pecuária do Brasil, sem sombra de dúvida, o pilar mais importante da economia do nosso país. Um de cada três empregos vem desse setor. Responsável por quase um quarto do PIB brasileiro, quase 50% das exportações. O mundo todo sabe que somos grande produtor e grande exportador de alimentos. Somos o primeiro em exportação de vários produtos. Carne bovina, frango, temos café na nossa pauta e somos maiores em vários segmentos. O mundo sabe disso. O mundo precisa saber que nós produzimos de modo sustentável. alimentamos 1,2 bilhão de pessoas em todo o mundo, utilizando menos de 30% das terras do Brasil. 8% para a agricultura. Portanto, produzimos de modo sustentável. Temos 66% do território brasileiro coberto de vegetação nativa. Essa área é maior do que toda a União Europeia e ainda sobra, presidente, espaço para mais quatro Noruegas. O mundo precisa reconhecer esse esforço, porque produzimos produtos de qualidade e de modo sustentável. O mundo precisa reconhecer. O que o mundo não sabe é o esforço que foi feito nos últimos 50 anos para que passássemos de importador de alimentos para exportador. E aí, dois fatores foram fundamentais, senhor presidente Michel Temer. Primeiro, a força do produtor rural brasileiro. O otimismo do nosso produtor, do nosso agricultor, do nosso pecuarista, que mesmo diante das crises econômicas, crises políticas, ministro Padilha, jamais deixou de acreditar no país. E quando um determinado ano as coisas não andaram tão bem, ele acredita que o próximo ano será melhor. E é por acreditar no Brasil que continua produzindo. Outro fator importantíssimo para que chegássemos até aqui, grande exportador de alimento, é a Embrapa. A Embrapa faz parte da história do desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Essa empresa que foi tão relevante no passado, para que chegássemos até aqui, é importante hoje e deverá ter um papel preponderante no futuro. Na agricultura 4.0, na agricultura conectada. E nós temos recursos naturais, temos terra, temos a força do produtor rural e temos a Embrapa. Portanto, nós temos uma relevância e o mundo precisa reconhecer o nosso papel na segurança alimentar do planeta e na preservação da vida. E eu quero aqui, Maurício, aproveitar para cumprimentá-lo. Presidente Maurício, que deixa hoje a presidência da Embrapa, soube conduzir nos últimos seis anos com muita propriedade essa empresa. Porque, como dizia no Conselho da Administração, na nossa reunião, quando se tem recurso é fácil ser bom gestor. O difícil é quando falta recurso e é necessário usar criatividade. É necessário austeridade para fazer com que o recurso realmente produza os resultados que se esperam na ponta. E no momento, Maurício, que eu o parabenizo por esse período à frente da Embrapa, eu estou muito feliz aqui de fazer parte do Conselho que escolheu o Sebastião para sucedê-lo. E eu quero aqui fazer um reconhecimento e falar um pouquinho desse pleito. Reconhecimento ao Presidente da República, Michel Temer, e ao nosso Ministro, Blairo Maggi, que blindaram o Conselho de Administração da Embrapa de toda e qualquer interferência política, pressões classistas, enfim, pressões corporativas, para que o Conselho pudesse cumprir com as suas atribuições estabelecidas pela nova lei das estatais e pudesse escolher o melhor nome para suceder o Maurício no comando da Embrapa. O Conselho de Administração, e eu quero parabenizar aqui os meus colegas conselheiros que participam do evento, soube, cada um dos seus membros, soube entender a responsabilidade do momento. Ao escolher o Sebastião, nós levamos em consideração não só o seu histórico profissional, o seu currículo, mas também a sua visão em relação à agricultura pecuária do Brasil, o papel que a Embrapa vai desenvolver no futuro, a sua posição em relação a temas que são importantes para o setor produtivo brasileiro. levamos em consideração a sua visão de mundo, porque um dos objetivos que temos é aumentar a nossa participação no mercado internacional. Queremos sair de 7% para 10%. A Embrapa é importantíssima nesse processo. Portanto, eu tenho certeza que o Sebastião vai fazer um bom trabalho. E eu me recordo que na nossa reunião do Conselho foi colocado, inclusive, que uma das questões que existia em reclamação em relação ao Sebastião era que ele era muito duro e que ele cobrava muito quando passou pela Embrapa dirigindo uma unidade regional. E naquele momento, se existia alguma dúvida, senhor presidente, em relação ao nome do Sebastião, as dúvidas foram dissipadas. Naquele momento, nós tivemos a certeza que ele era o nome certo para conduzir a Embrapa. Nós vivemos tempos complexos, tempos difíceis. Muitas vezes, fazer o correto e exigir o correto é visto com desconfiança. Mas o gestor público tem o papel de fazer o que é correto. Não pode trair os seus princípios. O gestor público tem que tomar medidas duras, medidas amargas, pensando no bem do país. Nós precisamos ter patriotismo. Nós precisamos colocar os interesses da nação acima dos interesses corporativos. Portanto, ao gestor público tem que cobrar. Porque isso é ser justo. Nós temos uma grande parte de profissionais que estão conosco, que são profissionais que vestem a camisa e que são comprometidos com o país. Mas existe uma minoria que destoa. E se o gestor público não tomar providência em relação a esses que destoam, ele não está sendo justo com aqueles que produzem. E ao gestor público cabe ser justo, cabe ser correto e precisa ter pulso e ter energia para tomar as decisões que precisam ser tomadas, e não aquelas que convêm. Portanto, eu tenho absoluta certeza que fizemos aqui uma excelente escolha. E agradecemos muito ao respaldo que o presidente da República e o ministro da Agricultura, Blairon Maggi, deram ao Conselho da Administração. Portanto, Sebastião, boa sorte nessa missão. E se lembre sempre, a quem mais é dado, mais será cobrado. Você terá todo o respaldo para dirigir essa companhia, para dirigir essa empresa. Mas será cobrado pelas entidades, será cobrado pelo governo, será cobrado pela sociedade. E uma das coisas, e talvez uma das poucas coisas que o Conselho exigiu é que a Embrapa tenha uma interlocução direta com o setor produtivo, aqui representado pelas entidades. E eu tenho absoluta certeza que nós vamos estreitar ainda mais. Então, eu quero aqui finalizar reconhecendo o senhor presidente da República, tudo o que o senhor tem feito nesse curto período de tempo da sua gestão. A história é quem vai mostrar o que nós fizemos ao longo desses poucos mais de 24 meses. Ministro Bairro Maggi, a sua liderança à frente do Ministério da Agricultura fará toda a diferença no futuro. Nós estamos plantando sementes de uma boa governança, sementes que eu tenho absoluta convicção gerarão frutos muito positivos para o Brasil. Eu me despeço mais uma vez agradecendo a presença de todos os senhores, agradecendo aos colegas do Conselho de Administração que puderam entender a responsabilidade que cabia naquele momento. Despeço-me parabenizando o Maurício e dando boa sorte ao Sebastião. Que cada um de nós possa, de fato, ser um agente transformador do bem. Muito obrigado. Ouviremos agora as palavras do presidente da Embrapa, Maurício Lopes. Eu gostaria de dizer que estou muitíssimo feliz por ser sucedido por um profissional da sua estatura, com a sua experiência e com a sua trajetória. Experiência e trajetória que certamente o qualificam a liderar com segurança a maior instituição, a maior organização de pesquisa agropecuária na América Latina, uma das maiores do mundo. Na pessoa do ministro Eliseu Padilha, eu gostaria também de cumprimentar aos ministros, aos parlamentares, aos diplomatas, as demais lideranças presentes. Eu vejo tantas aqui, impossível nominá-las. Vejo aqui o nosso caro ministro Alisson Paulinelli. Na pessoa dele, eu cumprimento e faço uma saudação especial a todos os produtores rurais brasileiros, que são guerreiros, que sustentam quase um quarto da nossa economia e que, em grande medida, são a razão de ser da nossa empresa, da nossa Embrapa. Eu cumprimento e agradeço a dois colegas que estiveram ao meu lado praticamente todos os dias ao longo dos últimos seis anos. Doutor Eliseu Alves, fundador da nossa Embrapa, um líder inspirador para todos nós. Muito obrigado, doutor Eliseu. E eu gostaria de cumprimentar também o Walter Eugênio de Castro, que está ali, de pé, um incansável colega, amigo, sempre presente e atento, dentre todos os Embrapianos dedicados, talvez seja ele o Embrapiano mais dedicado e considerado por todos. Eu acho que os aplausos comprovam isso. Eu serei eternamente grato a esses dois seres humanos extraordinários e, nas pessoas deles, eu cumprimento os nossos diretores executivos, Lúcia Gato, Kleber Soares, Celso Moretti, os nossos chefes de unidades, muitos deles presentes aqui hoje, os nossos secretários, os nossos valorosos pesquisadores, assessores, gerentes, analistas, assistentes, técnicos, colegas que batalham em todos os rincões desse imenso continente chamado Brasil. Eu expresso aqui a minha gratidão, meu respeito, meu reconhecimento à extraordinária comunidade embrapiana e também à nossa valorosa rede de parceiros, parceiros públicos, parceiros privados, no Brasil, no exterior. Muitos desses parceiros que estão aqui nos honrando com as suas presenças, se sintam todos cumprimentados e meu agradecimento a todos vocês. É essa grande rede que nos permite seguir entregando resultados e impactos para a nossa agricultura, entregando muito orgulho aos brasileiros, porque essa é uma verdade, a nossa empresa, felizmente, com a nossa grande rede de parceiros, orgulha os brasileiros. O meu muito obrigado a todos vocês. E, com muita honra, eu me despeço da gestão da Embrapa e, nessa brevíssima fala, não cabe citar realizações, eu quero apenas comunicar que entreguei ao Conselho de Administração, entreguei ao nosso ministro Blairo Marge, à nossa comunidade, relatórios que registram a história embrapiana recente, a trajetória e as entregas que fizemos à sociedade entre 2012 e 2018, o período que estive à frente da nossa empresa. Essa atitude, ela contribui para registrar como a instituição lida com os desafios e busca se reinventar e se preparar para as mudanças de cenário, que são cada vez mais constantes, cada vez mais incertas. Eu espero que esses documentos ajudem a reforçar as responsabilidades da Embrapa perante a sua missão de olhar sempre adiante, de abrir caminhos para que a nossa agricultura e o nosso agronegócio sigam superando obstáculos, sigam se fortalecendo, fortalecendo o seu protagonismo em todo o mundo. Caberá ao doutor Sebastião conduzir a nossa grande rede de pesquisa e inovação em direção ao futuro, um futuro que se pronuncia muito desafiador e, por isso, eu solicito o máximo de apoio a ele para que ele possa cumprir bem a missão de liderar a nossa empresa ao longo dos próximos anos. Eu lhe desejo muito sucesso, presidente Sebastião. Conte sempre comigo, conte sempre com a minha ajuda, o meu apoio, o meu suporte. Para finalizar, eu peço licença, presidente Michel Temer, para fazer um agradecimento especial à minha família. Se eu chego ao final dessa jornada bem, eu acho que chego bem, física e mentalmente, eu devo reconhecer o apoio da família extraordinária que eu tenho, minha esposa Mônica, meu filho Gustavo, a minha esposa, que está sentadinha ali. Ela tem sido um sustentáculo e uma inspiração para mim durante os últimos 35 anos em que estamos juntos. A minha trajetória profissional é marcada pela parceria incondicional dessa pessoa extraordinária chamada Mônica Carvalho. Mônica é também uma dedicada chefe escoteira, uma espécie de anjo da guarda, que sabe, como ninguém, fazer dissipar qualquer nuvem escura que queira parar sobre mim e, ao longo do tempo, muitas nuvens escuras insistem em estacionar sobre a nossa cabeça e a Mônica tem uma habilidade incrível de fazer dissipar essas nuvens com uma rapidez impressionante. Obrigado por tudo, querida Mônica. Mônica, que no dizer dos escoteiros está sempre alerta para melhor servir. Eu termino desejando vida longa à nossa Embrapa e a todos nós colaboradores dessa gigante e imprescindível empresa. E termino agradecendo ao nosso presidente Michel Temer, ao nosso ministro Blairo Maggi, por tudo o que fizeram, por todo o apoio que me deram ao longo desses anos. Um abraço e muito obrigado a todos. Neste momento, convidamos o senhor Sebastião Barbosa a assinar seu termo de posse no cargo de presidente da Embrapa. A seguir, fará uso da palavra o presidente impostado da Embrapa, Sebastião Barbosa. Permita-me iniciar meu discurso fazendo alguns agradecimentos Agradeço a Deus pelo momento tão sublime que estou vivendo Agradeço a meus queridos pais, Geraldo e Maria Eugênia Por minha vida e pelos ensinamentos de civilidade, trabalho, fidalguia, honestidade e amor a Deus Agradeço a minha esposa Marlene pela amizade, companheirismo de todas as horas Pela dedicação e por ter sido minha fonte inesgotável de inspiração Agradeço meus amigos nas pessoas de Eliseu Alves Mauro Reis, Roberto Castelo Branco, Washington Silva, Rui e Eliana Fontes Raimundo Braga, Odilon Silva, Gilvaldo Marques Pelo estímulo e apoio recebidos para me candidatar ao posto de presidente da Embrapa Agradeço a minhas muito queridas Universidade Federal de Viçosa e Universidade Estadual do Do Mississipi, por minha formação acadêmica e pelos ensinamentos básicos de ética e de servidão à pátria Nas pessoas, os produtores de algodão Quero agradecer a todos as agricultoras e agricultores e a sociedade brasileira pela oportunidade que me deram para meu desenvolvimento profissional Lembro-me dos produtores de algodão, pesquisadores, técnicos e oficiais de governo do Sudão e do Mali E rendo homenagens a todos os agricultores de países em desenvolvimento Com quem tive a aventura de compartilhar conhecimentos Na pessoa de meu amigo e irmão, Náfes Abuadia, queria agradecer a todos os amigos presentes nesta cerimônia Acabamos de ouvir do vice-ministro Novak o que é a Embrapa Todos nós aqui no Brasil, nos mais remotos cantos da Terra, conhecemos e respeitamos a Embrapa Foi criada há 45 anos e seu inventor maior, Dr. Eliseu Alves, a pensou grande A Embrapa hoje opera 42 unidades descentralizadas de pesquisa, desenvolvimento e inovação Espalhadas por nosso vasto e mega diverso território Desde Boa Vista, a 4 graus de latitude norte Até Pelotas, 32 graus de latitude sul A Embrapa, junto com seus parceiros, no Brasil e no exterior, mudou a agricultura brasileira De país importador de comida para seu povo, o Brasil se transformou em potência mundial na produção sustentável de alimentos Fibra e produtos florestais Os pesquisadores da Embrapa desvendaram mistérios que impediam a produção agrícola e eficiente e competitiva nos trópicos Hoje o Brasil não somente exporta muita comida e fibra, mas exporta também conhecimento, tecnologia, produtos e serviços para outros países localizados nos trópicos O Brasil tem e continuará tendo um papel fundamental na garantia da segurança alimentar do planeta Temos hoje melhor conhecimento de nosso território e nos orgulhamos do esforço que fazemos Para sua conservação, usando apenas o mínimo necessário para uma agricultura tão eficiente, competitiva e sustentável A conquista do Cerrado para a agricultura é considerada hoje a maior contribuição que a Embrapa, com seus muitos parceiros, já deu ao Brasil e ao mundo De uma região inóspita, com agricultura extensiva e de baixíssima produtividade, transformou-se em poucas décadas no celeiro do mundo Isso se deu com a contribuição e sacrifício de muita gente E eu gostaria de prestar uma homenagem a um dos grandes cientistas da Embrapa, o Dr. Irineu Baís Irineu foi treinado no Mississipi pelo professor Hartwig, o maior geneticista de soja até hoje conhecido O sonho de Irineu e de sua equipe era tropicalizar a soja para que ela pudesse produzir no Cerrado Em uma de suas muitas viagens entre a Embrapa Soja, em Londrina, e Balsas, no Maranhão, onde conduzia sua pesquisa Foi vítima de um acidente aéreo, junto com outros colegas seus da Embrapa Soja Mas sua ideia não morreu e seus sucessores alcançaram o objetivo tão sonhado Hoje as variedades de soja da Embrapa se espalharam por todo o Brasil e chegam aos diferentes rincões da terra Houve muitos heróis na conquista do Cerrado, mas é justo que se renda homenagem especial aos abenegados agricultores gaúchos Que se tornaram os bandeirantes do Brasil novo Aí vão também muitos paulistas, paranaenses, catarinenses, mineiros e gente dos quatro cantos do Brasil Não poderia deixar de mencionar a importante contribuição de organismos multilaterais e bilaterais na conquista do Cerrado Mas gostaria de fazer uma referência especial ao povo e ao governo do Japão Principalmente através da agência japonesa de cooperação, a JICA Como o caso da conquista do Cerrado, há muitos e ótimos exemplos da contribuição decisiva da Embrapa E de seus muitos parceiros do setor privado, da academia e do setor financeiro Temos outros importantes biomas a serem conquistados de maneira eficiente e sustentável Em todos os casos, com profundo respeito pelo meio ambiente Mas acima de tudo, pelas mulheres e homens que lá vivem e que necessitam fazer uso racional Dos recursos naturais doados por nosso Criador Para sua existência, trabalho, renda, conforto e dignidade E para o desenvolvimento do Brasil Com tantas e importantes contribuições Sobejamente reconhecidas e valorizadas pela sociedade brasileira Chegou a hora de virarmos as páginas E pensarmos nos desafios que a Embrapa terá que enfrentar nos próximos anos O Brasil mudou e vai mudar para melhor O resto do mundo também mudou Nossos consumidores aqui no Brasil e nossa clientela lá fora Vão exigir mais comida, fibra e produtos florestais diferenciados Mais baratos, mais modernos e produzidos cada vez mais Com sustentabilidade econômica, social e ambiental Sob a liderança do Dr. Maurício Lopes Com apoio direto e restrito do Ministro Maggi E de seu Vice-Ministro Novak A Embrapa já iniciou a mudança que a preparará para um novo ciclo virtuoso Tendo sempre presente a lógica de que em time vencedor Pode se mexer sim para continuar vencendo Vamos precisar da participação direta e incisiva de cada unidade do sistema Principalmente das unidades descentralizadas de pesquisa Porque é lá e nos campos dos agricultores Que a Embrapa acontece e deverá continuar acontecendo A partir de hoje começamos a discutir com nossos gestores E a dar continuidade ao processo de reestruturação da Embrapa Com participação dos empregados e de nossos clientes Teremos alguns balizamentos Dos quais não poderemos nos afastar Vamos buscar uma aproximação ainda maior com o setor produtivo Por meio de associações de produtores, sindicatos, sistemas de extensão rural Cooperativas e federações estaduais de agricultura Diretamente ou através da Confederação Nacional de Agricultura E das organizações das cooperativas do Brasil Esta é uma instrução direta do Sr. Ministro Blário Maggi E que seguiremos à risca, Sr. Ministro Vamos desenvolver pesquisa para todos os agricultores Grandes, médios, pequenos Desmistificando o conceito de que eles competem entre si Quando na verdade eles se somam Temos que reconhecer que pelas chamadas distorções de mercado Como aprendemos com o mestre Eliseu Os pequenos agricultores Principalmente aqueles de base familiar Perdem sua competitividade no acesso à tecnologia Insumos e mercados Somente pelo associativismo Essas distorções poderão ser corrigidas Nós da Embrapa precisamos encarar esses fatos Ainda com mais seriedade E somar esforços com a OCB e a CNA Os sistemas de extensão rural As prefeituras, etc Vamos intensificar o relacionamento entre as unidades descentralizadas da Embrapa E com a academia no Brasil e no exterior Para a criação e funcionamento de unidades mistas Visando acelerar os processos de pesquisa Com maximização de recursos humanos e materiais Incluindo aqui o fortalecimento dos laboratórios da Embrapa no exterior E de sua interação com as unidades descentralizadas Vamos revisar com muito cuidado nossas prioridades E dar ainda maior atenção A vocações típicas de nossa agricultura Mas que ainda não tiveram acesso A um muito competitivo e exigente mercado externo A exemplo de leite e derivados Produtos florestais diferenciados Frutas e essências nativas Pescado de águas interiores, etc Sem perder de vista os produtos em que somos bons E em que podemos ser ainda melhores O semiário brasileiro é um dos mais povoados do mundo E receberá prioridade Em função das adversidades climáticas Associadas a fatores históricos, geográficos e políticos Abrigam uma grande parcela de contingentes de pobres do Brasil Com as previsões de mudanças climáticas Essa situação tende a complicar-se ainda mais no futuro Por isso, a agenda de pesquisa agronômica atual Para o semiárido Demandará um salto de qualidade Para inovações tecnológicas mais avançadas E que possam garantir a sustentabilidade Da produção agropecuária nas próximas décadas Como forma de gerar emprego e renda E devolver dignidade para aquela brava gente Precisamos de mais ciência e inovação E de menos ideologia e proselitismo político Sim, senhoras e senhores Sim, senhor presidente Teremos muitas dificuldades Como as apontou aqui o vice-ministro Novak Vivemos um período de vacas magras E de contingenciamentos Nosso quadro de cientistas carece de renovação urgente E de capacitação avançada e continuada Nossos laboratórios, campos experimentais Máquinas e veículos Precisam ser renovados Teremos que ir atrás De novas formas de financiamento Felizmente Por nosso bom trabalho E por nosso comprometimento Por nossa dedicação Temos uma ótima imagem Junto à socialidade brasileira E no exterior Nossa estatal Embrapa Não é um problema para o Brasil Ela é sim Parte da solução De muitos dos nossos problemas Conto com a ajuda de Deus E de todas as senhoras e senhores Muito obrigado, senhor presidente Obrigado Ouviremos agora as palavras do ministro de Estado Da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Blairo Maggi Nós estamos hoje, então Fazendo a transferência do comando De uma das maiores empresas Que o governo brasileiro tem Que a sociedade brasileira tem Uma empresa que foi dita aqui Pelos que me antecederam Pelo Maurício Pelo Novak E também pelo Sebastião Da importância que essa empresa tem Para a economia brasileira Para o bem-estar da sociedade brasileira É uma empresa que Não tem como medir Como uma Petrobras Como alguma empresa que tenha ativos E que você consegue medir No final do ano Quanto ela gerou De capital, de bens Quanto é o EBITDA Dessa empresa Quanto essa empresa Vale no mercado Se fosse vender A Embrapa Nós não conseguimos medir Nós não temos Como apresentar no balanço O quanto essa companhia Gerou de riquezas Para um país Mas o final dela É que nós observamos A importância que essa companhia tem O Brasil esse ano Espero eu Que eu Como ministro E o presidente da República Michel Temer e todos nós Do agronegócio Ainda possamos comemorar Esse ano A meta De 100 bilhões de dólares De produtos exportados A partir do campo A partir das mãos Dos agricultores Do agronegócio brasileiro É uma marca Que nós perseguimos há anos Estamos muito próximos Já estamos com 98 bilhões De dólares vendidos ao exterior E portanto Senhor presidente Não temos Como disse Como medir O resultado final Qual o EBITDA Dessa companhia No final do ano Mas com toda certeza Todos nós reconhecemos Então a importância Que a Embrapa tem Teve Tem E terá no futuro Em épocas diferentes Momentos diferentes Investimentos diferentes Mas que Com toda certeza Será Conduzido Daqui para frente Pelo doutor Sebastião E obviamente A partir do ano que vem Pela nova administração Que o Brasil terá O que nós desejamos Então Ao Sebastião Que vai ficar Três meses Conosco ainda Aqui No ministério Junto do conselho E depois O bastão Será passado E eu espero Que a Embrapa Continue A ter Do próximo presidente Da próxima equipe O reconhecimento Da importância Que ela tem E a atenção Que ela merece ter Quando o Brasil Voltar A ter uma economia Melhor Mais orçamento E que esses orçamentos Que venham pela frente Possam ser direcionados A essa empresa Como já disse E dissemos aqui Também Trouxe o Brasil Até aqui Mas presidente Eu também entendo Que nós Estamos num momento Já De transição Praticamente Eu falo Para o meu time Lá no Ministério Da Agricultura Que o momento Que vivemos É como se nós Comparássemos A um plano De voo Por algum tempo Tivemos o tempo De taxiar O tempo De botar As manetes Para frente De decolar De decolar Com toda Força Energia Potência Para alçar voo E ganhar altura Para poder fazer as coisas Por um determinado período Então tivemos Então tivemos Então tivemos o nosso tempo De decolar Tivemos o nosso tempo De voo De cruzeiro Temperatura E Temperatura E pressão Normal A gente voou Com quase Dois anos e meio Conduzindo o governo Aqui Pelo presidente Michel Temer Avançamos muito Mas avançamos muito Tenho certeza Que Os historiadores Aqueles que vão estudar A gestão do presidente Michel Temer Vão encontrar Muitas mudanças Silenciosas Que foram feitas Ao longo Desses dois anos e meio Que teremos de mandato E que vão Refletir Muito Mas positivamente Para a sociedade Brasileira Um exemplo É o que estamos Fazendo aqui A sucessão Do presidente Da Embrapa Sem qualquer Interferência Política No processo Temos uma nova lei Uma nova regra E ela foi Seguida De A a Z Sem nenhum Desvio Sem nenhum Pedido político Sem nenhuma Interferência política Olhando para O que deve ser feito E respeitado Pelas autoridades Que devem conduzir Esse processo Então nós vamos ter No futuro Esse reconhecimento Do presidente Michel Temer E eu então Disse Nós decolamos Nós fizemos Um voo de cruzeiro E a hora Agora é a hora De se preparar Para o pouso Temos que nos preparar Para o pouso Um bom comandante Se não observar isso Não orientar A sua tripulação Não fechar As mesinhas Não recolher Os bancos Não passar O sítio de segurança Não fechar os malotes Com toda certeza Ele não fará Um bom pouso E nós estamos Nos preparando Para o pouso Que vai chegar Aqui no dia 31 de dezembro Então Talvez Seja a última Oportunidade Que eu tenha De um evento Aqui nesse palácio De fazer o reconhecimento Que devo fazer Em nome Do ministério Da agricultura Mas principalmente Em nome Do agronegócio Da agricultura Dos pecuaristas De todos aqueles Homens e mulheres Que vivem Da terra Vivem para a terra De reconhecer O presidente A sua importância Para o momento Que nós estamos vivendo Foi Foi muito importante Foi muito importante A sua determinação Quando o senhor Me fez o convite Para vir a esse ministério E eu disse Presidente Vocês devem lembrar Disso também Eu disse Presidente Eu nunca tive um chefe Eu nunca tive um patrão Como é que eu devo Me comportar Devo a cada momento Chegar aqui Perguntar O que devo fazer Ou não devo fazer Enfim Como o senhor quer Que nós conduzimos Esse ministério E o presidente Foi muito claro Disse Você tem a obrigação De conduzir E conduzir bem A agricultura E a pecuária brasileira Você tem essa responsabilidade Você tem autonomia E você me traz notícias boas E foi o que nós tentamos Ao longo desse período Fazer Trazer notícias boas E tivemos a liberdade E tivemos a liberdade De trabalhar Talvez Esse seja o ponto Mais importante Da passagem Minha como ministro Do seu governo De ter tido a liberdade De fazer as mudanças Que eram E foram necessárias Para mudar Um pouco Daquilo que vinha sendo feito Eu sou consciente De que as mudanças Que fizemos lá no ministério Foram mais de mil Mudanças e normativas As regras que foram feitas Internamente E feitas em concordância Com o setor privado Setor produtivo E com a aquecência E o entusiasmo Dos servidores Daquela casa Que entendem Que o ministério da agricultura Que o ministro Paulinelli Conduziu há anos atrás E que nos trouxe até aqui Não é o mesmo ministério Que vai nos levar para frente Essas mudanças Foram importantes Estão sendo implementadas E vão ficar Então Como disse aqui O secretário Novak Foram plantadas Sementes Que darão Muitos bons frutos No futuro Então presidente Michel Temer Eu quero agradecer A vossa excelência Pela Forma Como conduziu A política Agrícola Nesse momento Com toda a liberdade Com toda a autonomia Com toda a liberdade Não foram Nenhum Nem dois momentos Em que tive dúvidas E vinha o presidente Vinha o chefe Da casa civil Ministro Padilha Trazer as preocupações Porque como sempre digo Eu como ministro Eu olho A pasta da agricultura Mas temos Interações políticas E outras coisas Que devem ser observadas Então eu olho A árvore O presidente E o ministro da casa civil Olham A floresta E portanto As decisões Devem ser tomadas No conjunto Então não foram Nenhuma ou duas vezes Que tive dúvidas E trouxe Essas dúvidas Ao presidente E imediatamente Saí Com a solução O caminho Que eu devo Que deveria seguir Eu e todo o meu time Então presidente Muito, muito, muito Obrigado Pelo convite Que me fez Para vir ao ministério Mas muito mais Mas muitas vezes Obrigado Por ter me dado A liberdade De conduzir A pasta Ou Não vou dizer A mais Uma das mais importantes Do Brasil Que é Que cuida Da agricultura Da pecuária Do agronegócio E que dá estabilidade A esse país E que dá Estabilidade A muitos outros países Dando alimentos E aquilo que a população precisa Presente Lhe serei Eternamente grato Por esse momento Muito obrigado Obrigado Também ao meu time Eu ainda Terei a oportunidade De me despedir Do meu time Mas eu quero aqui Agradecer Mesmo de coração Ao Novak Ao Adilson O Edilson O Rangel O Wilson Vaz Que está aqui O Castilho O Rafael Que também é nosso Subsecretário O Valdenor Mariotti Que chega agora Lá na Conave O Fernando José Que está bastante com a gente O Francisco Do Inimete O pessoal da Embrapa Eu quero agradecer muito O apoio Que vocês me deram Temos ainda Três meses Portanto Se preparar para o pouso Mas com muita responsabilidade Um abraço a todos Muito obrigado Com a palavra O Presidente da República Michel Temer Muito bem Eu quero em primeiro lugar Cumprimentar a todos Todos que já foram Nominados Sem nenhuma exceção Os senhores deputados As autoridades Os ex-ministros Autoridades civis Militares Que aqui se acham Os senhores e senhoras Que se dedicam Ao agronegócio Os diplomatas Que aqui se acham E desde logo Salientar Interessante A importância Da Embrapa E eu vejo Ministro Blairo Maggi A importância Da Embrapa Não só pela Quantidade das pessoas Que vieram A esta posse Maurício e Sebastião Mas pela qualidade Daqueles que aqui se encontram A revelar Portanto a importância Extraordinária Da Embrapa Mas quero também Delicados que foram Os oradores Particularmente O ministro Blairo Maggi Ao elogiar Ao elogiar o nosso governo Maurício Eu quero Devolver o elogio Eu acho que se nós Senhores embaixadores Senhor embaixador do Líbano Senhor governador de Tocantins Eleito Se nós tivermos Sucesso Nosso governo Em boa parte Isso se deve Ao agronegócio Brasileiro Foram realmente Esses dados Esses dados Extraordinários Apontados Nos vários discursos Que fizeram Com que nós Recuperássemos Por exemplo O PIB brasileiro Vocês sabem Me permitam Relatar Quando Aqui Chegamos Em maio De 2016 O PIB Era negativo Em 5.9% Menos 5.9% Seis, sete meses Depois Quando chegamos Em dezembro Júlio César Nós estávamos Com um PIB Negativo De menos 3.6 Ou seja Avançamos 2.3 E logo depois No ano seguinte Avançamos Um positivo De um ponto Portanto Em um ano E meio Nós chegamos A praticamente 6.9% Positivos Do PIB No nosso país E agora Estou falando Em 2017 Naturalmente Mas agora Em 2018 Sem embargo Das tempestades Todas Que muitas vezes Foram armadas O fato É que nós vamos Ter ainda Um PIB positivo Nós tínhamos Uma previsão De um PIB positivo De cerca de 3 3.2% Mas problemas Os mais variados Estão a indicar Que teremos Um PIB De 1.4% 1.6% 1.3% Mas um PIB Ainda positivo E mais uma vez Eu quero dizer Que isso se deve Em boa parte É claro Aos vários setores Basta verificar O setor industrial Relativo ao sistema Automotivo Para verificar O quanto cresceu A indústria automotiva No nosso país No nosso país Mas mais uma vez Eu reitero Que isso Se deve Em grande parte Ao agronegócio brasileiro Que é reconhecido Internacionalmente Interessante O Blairo Tem estado Tem estado Comigo Em várias Em várias Em várias reuniões Internacionais Assim como Novak E nós percebemos Sempre que o tópico Principal Das conversas Internacionais Giram Em torno Do agronegócio É assim com a China É assim com a Rússia É assim com todos Os países Então Este setor É um setor Fundamental Para o país Que nós Deveremos a todo momento Prestigiar E quando o Blairo Diz Olha aqui Talvez seja a última vez Eu espero que não seja Viu Blairo Porque nós temos Dois meses e meio ainda Dá para fazer Mais uma solenidade Daquelas grandiosas Que você costuma Realizar Na agricultura No setor Da agricultura Brasileira E quero dizer Mais uma coisa Interessante Que nós Vou aproveitar aqui Para fazer Uma pregaçãozinha Vocês sabem Que um dos pontos Principais Do nosso governo Foi exatamente A descentralização Das decisões Interessante Como a centralização Ministro Wagner Ministro Torquato Ela gera Uma paralisação Da máquina pública Porque não há Maior revelação Da burocratização Do que a centralização Então quando o Blairo Diz Olha eu vim a você Vim ao presidente E disse Você me dá autonomia Eu disse É claro Vai ter toda a autonomia É claro Que eu acompanho Os fatos todos Que ocorrem Nos vários ministérios Brasileiros E os coordeno Muitas vezes Os integro Mas a verdade É que essa descentralização É que gera Bons resultados Especialmente Quando nós temos Na agricultura Como tivemos No passado O Alisson Paulinelli Temos hoje O Blairo Maggi Que merece Aplausos de todos E agora Na Embrapa Na Embrapa Que é um setor Importantíssimo Maurício ainda Me lembrava há pouco De reuniões Que tivemos em Londres Com Milionários Com Bill Gates Bill Gates Queria saber Da Embrapa Queria saber Da Embrapa Da agricultura Brasileira E de igual maneira Especialmente Os países africanos Que vinham a nós Todos Naquela reunião Que tivemos em Londres Para Pedir O auxílio Do setor Do agronegócio Brasileiro E particularmente Da Embrapa Portanto tem um reconhecimento Doutor Sebastião Um reconhecimento Internacional Que é importante Para o Brasil Porque o Brasil Acaba sendo Popularizado Reconhecido Enaltecido Ressaltado Precisamente Por esse setor E portanto Eu quero Desde logo Dizer Que é uma alegria Receber aqui No Palácio Os servidores Da Embrapa Até primeiro momento Falava-se Que nós Iríamos fazer Esta solenidade Na agricultura Mas aí o Blaire E o Novak Me disseram Olha não tem espaço Para tanta gente Que virá Eu disse Então eu iria A agricultura Ministério da agricultura Então vamos fazer No Palácio Por isso que eu quero Dizer da satisfação E da alegria Carlos Meles Que nós temos Em recebê-los A todos aqui Geraldo Rezende A todos aqui No Palácio Do Planalto E eu sei Como foi dito aqui Que há mais de três décadas A presidência da Embrapa É ocupada Por servidores Por servidores De carreira E hoje nós Damos posse A mais um Dos seus Grandes quadros O professor Doutor Sebastião Barbosa E o exemplo Acho que é Embrapa Um exemplo maior De uma empresa Estatal Que traz a marca Da profissionalização Eu pelo menos Tenho tentado Sempre profissionalizar Os vários setores Governativos Quando o Blairo Diz Olha não houve Nenhuma ingerência De natureza política Portanto a ingerência Era de natureza Profissional De meritocracia Mas isto tudo Foi fruto Do nosso governo Quando aqui chegamos Nós fizemos Aprovar Um projeto De lei Que ainda Remanecia Dependia de aprovação Da Câmara Dos Deputados Nós aprovamos Esse projeto Que estabeleceu Uma nova Fisionomia Para a condução Das empresas Estatais E não foi por outra razão Que neste momento Ao escolher O presidente da Embrapa Ministro Padilha Houve exatamente isso Que o Blairo Dizia Nenhuma influência De natureza política Mas apenas Influência De natureza Profissional Não foi sem razão Que nós recuperamos A Petrobras Não foi sem razão Que recuperamos As ações Do Banco do Brasil Da Caixa Econômica Do Correios Empresas Meus senhores e minhas senhoras Que estavam dando Começando a dar prejuízos A Petrobras Por exemplo A Embrapa não Mas a Petrobras Três, quatro anos atrás Era Começou a ser mal vista No plano internacional E era um símbolo Da nossa nacionalidade Nós conseguimos Recuperá-la Então Estas medidas Todas Que nós tomamos É que nos permitiram Chegar Até aqui E volto a dizer Especialmente Com a tese Da descentralização É interessante Que a descentralização Que nós produzimos Na área governamental Nacional Nós levamos Para o plano federativo Porque é interessante Que na federação Aqui há Senhores e senhoras De vários estados brasileiros De vários municípios brasileiros Nós temos aqui Uma federação Digamos assim De pé quebrado A federação nossa É uma federação Artificial E nós Embora a constituição Diga que o Brasil É uma república federativa Constituída pela união Dos estados Distrito federal E municípios O fato É que Os estados E os municípios Vivem quase sempre A míngua E dependem sempre Da união federal E nós fizemos isso Quando nós Por exemplo Repactuamos A dívida Dos estados brasileiros Algo que há muito tempo Se pleiteava E não se Levava adiante Nós tivemos Em pauta A ideia De que Ou a convicção A ideia De que se os estados Forem fortes Se os municípios Forem fortes A união Será forte Porque a união É simplesmente A coordenadora Dos trabalhos Assim deve ser Pelo menos A coordenadora Dos trabalhos Dos estados E dos municípios Então nós Repactuamos A dívida Dos estados Para prestigiar Os estados brasileiros Para prestigiar O princípio Federativo Demos apoio Aos municípios Municípios Que não conseguiam No ano de 17 16 e 17 Ao final do ano Não conseguiam fechar O seu balanço Nós conseguimos Nós encaminhamos recursos Para lá Para que eles pudessem Fechar Os seus balanços Então nós promovemos Essa descentralização Que é fundamental Para o nosso país E patrocinamos E patrocinamos Essa descentralização Também na máquina Federal E isto é que deu Deu uma agilidade Extraordinária Para que em dois anos E vejam bem Nós estamos falando Aqui de um governo Que não tem quatro anos Oito anos Estamos falando de um governo Que tem dois anos e meio Menos de dois anos e meio E conseguimos fazer O que fizemos No nosso país Um governo reformista Que foi capaz De levar adiante Várias reformas Fundamentais Para o país Mas que volto a dizer Ancorada sempre Na Naquela Atividade Eu diria assim Voluntária De colaboração Com o poder público Que foi A atividade Do agronegócio No nosso país Então eu quero Neste momento Especialmente agora Que estamos Num período eleitoral Que todos nós Possamos pregar A necessidade De obedecer O que diz A constituição brasileira Que muitas e muitas vezes Eu vejo gente dizendo Vamos fazer uma constituinte Como se a constituinte Fosse a solução Para os problemas nacionais Ao contrário Ela é a perturbação Das questões nacionais Que toda a constituição Ou toda a constituinte Significa na verdade Uma ruptura Com o sistema posto E toda vez que você Tem uma ruptura Você tem instabilidade A única coisa Que dá instabilidade É o cumprimento rigoroso Da norma jurídica O cumprimento rigoroso Do texto constitucional Graças a Deus Eu estou vendo Que aqueles que se candidatam Hoje abandonaram um pouco Essa tese De uma nova constituinte Mas ao contrário O que querem É exatamente Cumprir o texto constitucional Que deu certo Não fosse a constituição Também Convenhamos Nós não chegaríamos Até aqui Então doutor Sebastião Maurício Lopes Eu quero Cumprimentá-los a ambos O Maurício Pelo trabalho que fez Ao longo desse período Reconhecido por todos E o doutor Sebastião Barbosa Com seu currículo Extraordinário Que certa e seguramente Como dito Nas suas palavras Vai continuar o trabalho Extraordinário Que vem sendo feito Na Embrapa Ao longo Ao longo do tempo E quero mais uma vez Cumprimentar O Blairo O Novak Toda a equipe Do Ministério Da Agricultura Porque eu fico impressionado Neste momento E que cumprimento O ex-presidente da Embrapa E o atual presidente da Embrapa Desejando-lhe o costumeiro Sucesso Eu quero que todos possamos Que eu possa concluir Minhas palavras Pedindo um aplauso Ao agronegócio E ao Blairo Magi Obrigado